E acho que você tocou num ponto bem importante pela sua história também, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, que você resolveu ficar no Paraná, você é a única que ficou mesmo aqui, porque você tem um filho que você adotou, bebezinho praticamente, com um pouco mais de um ano, conta um pouco disso, e ele foi com você lá pra Paris também, ele foi torcer por você, como é que foi tudo isso? É, eu adotei meu filho quando eu tinha 18 anos, né, ele tinha um ano, ele era filho da minha irmã, e por diversos motivos de saúde eu tive que adotá-lo na época, e consegui ter ele, ele tá com 8 anos hoje, consegui ter ele comigo lá em Paris e poder proporcionar essa experiência pra ele lá, que ainda está lá, eu acho que foi a minha maior alegria desses Jogos Olímpicos, além da minha convocação, além de eu estar lá realizando o meu sonho, eu também tava conseguindo proporcionar isso pra ele, que se ele não tivesse com a gente, né, ele não, eu tenho certeza que ele nunca conseguiria ter isso, e ele tá muito feliz, né, ele, nossa, ele torceu muito, assim, foi muito bom, muito, uma alegria muito grande ver ele torcendo muito, assim, e ele falou que a melhor coisa de Paris pra ele foi ter assistido os Jogos Olímpicos, e ele fez muitas coisas em Paris, assim, ele foi na torre, ele subiu na torre, é, acho que ele foi em todos os pontos turísticos, ele fez tudo que ele podia ter feito lá em Paris, e mesmo assim, a coisa que ele mais gostou foi torcer, então eu acho que isso pra mim aumentou ainda mais o meu, a minha felicidade de poder ter ele ali pertinho. E ele já tá no judô também? É. Já, já, ele ama fazer judô, sinceramente, eu não sei se eu queria que ele fosse atleta, é uma vida muito sofrida, mas ele já ama fazer isso, aí ele vai seguir o sonho que ele quiser, né, eu só vou apoiar. O legal é ele na escola falando, sabe a minha mãe? É. Sabe os Jogos Olímpicos? Eu era um dos melhores do mundo, eu ouviu falar nos Jogos Olímpicos? Pois é, vou contar a história da minha mãe. A redação de quando ele voltar de férias, o que você fez? Ah, eu fui ver minha mãe nas Olimpíadas. Ah, você foi passear? Não, fui ver minha mãe competir mesmo. E ele tá passeando por lá? Ficou lá passeando? Ele ficou lá passeando, ele foi pra Londres agora, ele ficou, teve período em Paris, agora ele tá passando período em Londres passeando, e acho que final dessa semana ele já tá voltando.